Levando para o sacrifício Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e vamos lá para mais um episódio da nossa série do jogo State of Decay 2 O Garnet Edition Na atualização 30 E a dificuldade da zona letal Bom, olha só, já spawnamos aqui no Na base aqui, já tem um inchado aqui Uma horda, gritador Tudo bem que a horda está indo para outro lugar Mas já vi que tem uma grande horda aqui A grande horda normalmente tem um colossal Um selvagem Peixe lentos normais E costuma ter também Gritador, inchado Mas já é um sinal de preocupação aqui Que normalmente é um local que eu costumo passar com carro Não aparecendo em uma missão A gente entra, olha só a base Toda contaminada, toda machucada É, zona letal é assim mesmo Bom, enfermaria Tem sempre que ter alguém aqui se recuperando No caso aqui é a Christy e o Sean O Ash está ok Não precisa de tratamento E a Kimberly tem infecção Tá, então o Ash É esse que eu estou jogando aqui Apesar de não precisar de tratamento Eu estou todo machucado Então acho que vale a pena Usar um É, porque eu estou com pouco personagem também na base Acho que vale a pena usar aqui um kit de Medicamento nele Se eu tiver Aqui, eu tenho dois Tá, então já vou usar um Que aí ali, ó Tirou o ferimento dele, viu Que beleza Já estou com arma Com munição Não preciso ficar com tudo isso aqui de munição, não Vamos guardar esse aqui Já tenho Molotov Já tenho Analgésico Lanche Se eu O melhor seria se eu tivesse aqui, ó Bebida energética Bebida energética é muito melhor, pessoal A gente Recupera a energia muito mais rápido Cura da peste E tá bom Só colocar uma arma pesada nele Aqui, pode ser essa daqui Eu prefiro jogar com arma pesada Principalmente contra hordas Bom, vamos lá então, pessoal Vamos fazer as nossas missões aqui Eu queria ocupar essa base aqui Boa da garra vermelha Mas Eu preciso de um personagem a mais Que eu preciso de cinco personagens Eu só tenho quatro E ainda tem o núcleo pestilento Que tá impedindo de ocupar Eu acho Que o núcleo pestilento Tá aqui nesse Balpão aqui, ó Então vamos lá dar uma olhada nele lá Ó, qualquer coisa Aqui tem um banheiro aqui, ó Que eu consigo pegar medicamento também Que eu sempre tô precisando De medicamento Aqui na base, ó Ali o medicamento só tem o dez E o material tem o cinco Mas vamos lá Tentar destruir aquele núcleo lá Aproveitar que a gente tá no início do jogo Os personagens não estão Totalmente upado, né Eu vou... Acho que eu vou levar uma mina Pra ajudar Tem granada de luz Mas não... Granada de luz não... Não é muito legal, não Combustível é bom Granada de mão é boa Mas isso aqui já é o momento desespero Já A granada de mão Bom Vou guardar Granada de mão por enquanto Deixa só a mina E... E a gente tenta derrubar com Com o martelão mesmo Eita, tá sem combustível o carro Esse carro é bom Porque a gente consegue subir em cima dele, tá Então se aparecer um selvagem A primeira coisa que a gente tem que fazer Subir em cima do carro Não tentem enfrentar selvagens No início do jogo No chão, assim O personagem Se bem que ele tem potência, ó Potência é bom É bom aí pra... Pra derrubar selvagem Se o selvagem estiver sozinho Dá pra derrubar Com potência É só dar uma voadora nele Ele vai atordoar Ali a grande horda, ó E aí quando ele atordoa A gente consegue finalizar Eu faço de tudo Ou melhor, eu... É, eu tento fazer de tudo Pra não atropelar Zumbi Na zona letal Porque Cada vez que a gente atropela Uma horda Atropela um zumbi O nosso carro Ele leva um dano Muito grande Na zona letal Então por isso que eu fico esquivando De hordas E às vezes eu dou sorte De não conseguir atropelar ninguém Às vezes não dá, né pessoal Às vezes É muito... Muita aglomeração aí De zumbi Bom, tem uma infestação ali, ó E aqui, ó É o núcleo pestilento mesmo Que eu achava que tinha Ali, ó Já achamos já O núcleo Eu tô só procurando o melhor local aí Pra poder... Ó, tá cheio de container aqui, ó O container ajuda muito a gente A gente sobe no container E fica meio que protegido Vou deixar o carro aqui, ó Perto da porta Que aí eu já sei que... O carro tá perto da porta Eita, já me... Já me acertou pelas costas aqui Eu nem... Nem vi Ó, já tá cansado já Bom, vamos lá Vamos com calma Tá cheio de horda aqui Ah, vai ter que fazer barulho, pessoal Não tem como Engraçado Eu fiz barulho Ele nem me viu Ele nem foi atrás de barulho Vamos procurar o núcleo Ah, tá aqui o núcleo Nossa Eu ia colocar a mina perto do núcleo Porque quando a mina explodir Ela já explode perto do núcleo aqui, ó Coloquei a mina Ali, ó Já explodiu perto do núcleo Eu só não sei se destruiu uma camada ou não Bom Deixa a zumbizada vir pra cá Isso Que aí já pega fogo na zumbizada também É, bem mole Não era pra ter usado o molotov ali, não Tinha pouco zumbi Eles tem que aglomerar mais Nossa, gritador Me ferrei Calma pessoal, calma Vamos com calma Muita calma nessa hora Tá com muito zumbi Então vamos fazer eles aglomerarem aqui na porta Fecha a porta Eles vão começar a bater aqui, ó Ou eles estão batendo na outra porta lá, não sei Mas estão na outra porta Mas aglomerou A gente joga o molotov neles Olha, eles estão naquela porta de lá, ó Não, não estão Achei que tivesse Eu quero derrubar esse núcleo pra pegar a base lá da Pô, zumbizada, vem pra cá Eu quero que vocês aglomerem aqui Bom Eles não me viram Então vamos com calma Muita calma nessa hora É Eu tentei fazer de forma silenciosa, mas Ao começar a bater Eu não sei onde é que eles estão batendo Eles estão batendo na outra porta ali Eu fiz barulho de propósito aqui Pra tentar atrair eles pra cá Opa Oportunidade única Ali, ó Já foi uma horda, já Viu que sumiu do mapa? Bom, eles saíram por aquela porta É a minha deixa pra mim aqui Batendo núcleo Ó, estourou a primeira camada do núcleo Pessoal O que tem que fazer? Subir no carro Que vai aparecer selvagem Cadê o selvagem? Ó, já apareceu o gritador ali, ó A gente tem que acertar o gritador também Ó, tô ouvindo o barulho selvagem pra cá Engraçado, será que ele spawnou lá dentro? Se eu descer do carro ele vai vir pra cima de mim Tô ouvindo o barulho dele aqui Nessa região aqui Ou spawnou dentro do container também Pode ter acontecido isso Às vezes ele spawna dentro da pedra Dentro do container Só tô com um molotov Isso é ruim Bom, torcer pra ter Nossa, calma aí Não me bate não É o selvagem Ali, ó Tá aqui, ó Spawnou ali, ó Agora sim Agora eu tenho que ir pro meu carro Pra conseguir acertar ele Do container é muito difícil acertar ele Tá aí Derrubamos ele Mas ainda tem outro Que eu tô ouvindo barulho Mas deve ser o que tá dentro do container Tá, fecha a porta Vamos lá bater no No núcleo Tá aí, ó Duas camadas já Esse carro eu consigo subir? Consigo Ah, eles também conseguem Que bom Se eles conseguem O selvagem também consegue Então, muito cuidado Quando subir nesses lugares Que Que zumbi conseguem subir, tá São bons aí pra Pra bater neles e tudo Mas É É um perigo Contra a selvagem Isso aqui Essa missão do extremo exterior É muito boa, tá, pessoal Se der A gente faz também Roda o martelão neles Nossa Onde é que tá esse Gritador que apareceu Ah, tá na infestação ali, pessoal Eu tinha esquecido Que tinha uma infestação aqui Isso é muito ruim, pessoal É, eu tô ferrado agora Gritador por todo Tudo que é lado Agora me ferrei Bom Vim pra cá Pra tentar continuar batendo no núcleo Será que eu vou conseguir Vamos ver se Se a gente consegue tirar a última camada do núcleo aqui Já era Ele vai me ver E tá ali, ó Última camada Corre pro carro Nem eu falo pra vocês aí Por causa do selvagem que aparece Mas já fiquei feliz Que liberou a base da boa Aqui, ó Essa base aqui liberou Agora só falta um Personagem pra gente ocupar ela Bom A zumbizada não veio atrás de mim Então, ó Se embora, pessoal Deixa eles lá No núcleo E depois a gente volta aí Pra Pra pegar esse núcleo aí Esse núcleo que eu digo Que eu digo São as recompensas dele Quando ele destrói o núcleo Ele fica cheio de recompensa Aí depois a gente volta lá e pega Não arrisquem o personagem atual ainda mais Esse aqui que já tá Já tá com ferimento já Ele tem que voltar pra base aí Pra se recuperar O ferimento é aquele símbolo ali, ó Que fica no É como se fosse um boneco de cabeça quebrada Cabeça enfaixada O ferimento ele só recupera na base Tendo a enfermaria nível 2, tá? Enfermaria nível 1 Ela não recupera ferimento Eu vou chegar na base Eu vou chegar na base com o selvagem no meu pé Não gosto disso Tentar pegar ele dando ré Bom, deu certo Ainda bem que o grandalhão de lá Não veio atrás de mim Bom, deixar ele recuperando aqui na base E fazer essa missão aí do estranho misterioso Porque essa missão é muito boa Normalmente tem item bom nessa missão Ó, enfermaria nível 3 Isso é bom, hein? Então vamos lá, escolher o Sean Tá 100% aqui, ó Sem nenhum ferimento nem nada E deixa o restante ser recuperando a enfermaria aí, ó A Kimberly O Ash Usar aqui o rádio também Pra ganhar mais influência Tem cama pra todo mundo Isso é bom Tô com pouco material, hein? Isso não é bom, não Tô com pouco molotov também Mas dá pra produzir mais Molotov é importantíssimo, tá? Tô com pouca munição com essa arma Mas eu troco qualquer coisa Ó, não tenho munição pra essa arma aqui Então Vale mais a pena deixar essa arma Alguém defendendo na... Pode ser a Kimberly mesmo, ó Deixar ela defendendo a base com essa arma Tira a pistola Pra ela não usar a pistola Deixar ela usando só aquela arma lá Essa Scorpion Eu gostei de ter achado ela Ela tá sem silenciador Então eu vou tirar o silenciador dessa outra arma aqui Pra colocar na Scorpion Que vale mais a pena Pelo menos por enquanto, né? Bom, preparar aqui com molotov Analgésico Lanche que eu tenho bastante aqui E cura da peste, pronto E vamos ver o que o estranho misterioso quer Aqui, ó Normalmente são missões boas Composto químico faz o zumbi ignorar Ou seja, é... Aquele bloqueador de odor Isso aqui pra mim já ajuda muito, ó Bloqueador de odor Pra quem não conhece o bloqueador de odor Ele causa peste na gente, tá? Contamina ele pela metade, a barrinha Mas o zumbi não consegue acertar a gente Acerta não Ele não enxerga a gente Ó, precisamos da carne de colossal Minha amiga, assim Sendo bem sincero contigo A gente vai pra missão e você vai morrer Porque eu não tô com armamento pra derrubar colossal Não tô com sniper Eu poderia usar bomba de cano no colossal Mas... Eu não quero gastar Ó, ela tem uma arma boa aqui, ó Não sei se é... É uma arma tipo AK-47 E ainda tem um... Uma arma boa aqui de... Contudente Além da mochila Então se ela morrer Essas armas aqui vão dropar no chão Pra mim Tá? Mas vamos lá A gente adiciona ela como seguidora Tá? Aí tem duas opções, tá? A primeira É ir realmente lá Destruir o colossal E a segunda É usar essa personagem Pra destruir núcleos Tá? Então eu posso... Como eu tô querendo pegar esse aqui, ó Eu vou levar ela pra esse núcleo aqui E destruir aquele núcleo lá Tá? Ela vai ser isca E ela é uma personagem boa Ela tem uma arma boa Ela atira Bem... Eu não vou fazer essa missão de extremo misterioso, tá? Eu vou usar ela como isca Porque se ela morrer Ou melhor Além dela tá me ajudando Mas se ela morrer Ela vai dropar armas boas ali pra mim Então por isso aí que... Que eu vou usar essa tática aí Ah, Garby Você é mal É... Eu não faria isso na vida real Pessoal, é... Questão de escolha aqui no jogo, né? No... Isso aqui é um jogo Por ser jogo Eu posso fazer isso Na vida real Com certeza a gente não... Não levaria ninguém aí pro... Pra... Pra tentar contra a própria vida, né? Dar uma de herói, né? Chega lá Sai destruindo tudo E morre no final Não Mártire, né? Ah, foi um mártire Foi lá e... Esse... É... Foi lá e... Fez um ato bom aí pra todo mundo Bom, tá vindo uma horda lá O núcleo tá aqui Já ia falar Deve ter zumbi aqui dentro Só que só tinha um E vamos lá Bater aí no núcleo Ah, lá É sério que você vai bater Com essa arma aí? Bom, tá aí, ó A seguidora Ó, a arma dela É uma arma muito boa, tá? É o que eu falo, ó Ela tá me ajudando Nesse núcleo De preferência A gente pode ajudar ela também, ó Batendo nos zumbis Ó, recupera a energia Pra bater no núcleo De novo aqui Ou então, ó Se eu quiser Ó, se eu fizer Como se eu fosse atirar O seguidor Ele atira também, tá? Se bem que eu tô ouvindo Que tá batendo ali, ó Ih, já era Ela tá contaminada Então, ó Vou aproveitar Que ela tá contaminada Que ela já vai morrer Já, já Vamos bater no núcleo Ó lá, deixa ela lá fora Cuidando da zumbizada Pra mim Só porque eu falei isso Ó, apareceu selvagem, tá? Fecha a porta Ó, ela tá morrendo, ó Me ferraram legal Ela falando, ó Ih, já era Será que vai fazer A missão pelo menos? Tá aí, ó Destruímos o núcleo A personagem morreu Já, viu? Infelizmente Aí ela morreu Tudo bem Eu sabia que ela ia morrer Já Ó, tem um colossal Colossal não Tem um selvagem lá fora, hein Agora eu tenho que pegar Essa arma dela, tá? Porque essa arma dela É muito boa O Marco ainda tem Esse último núcleo aqui Bom, vou subir no meu carro Vou tentar subir Pelo menos Eita caramba Me dei mal Não, me dei mal O carro, ele tá na inclinação Pessoal Quando o carro Ele tá inclinado A gente não consegue Subir nele E esse aqui Eu não sei se eles vão subir Bom Torcer pra não subir Bom, foi Cadê aquela personagem? Ah, ela tá vagando Ah, ela tá vagando por aí Tá Já, já A gente acha ela Vamos lá Carregar a arma O mais importante Eu já fiz Que é destruir o selvagem Tá Vamos tentar Derrubar a horda Agora Torcer aí pra essa minha arma Durar Até a horda acabar Se não vou ficar sem arma Pra bater na horda Vamos lá Você consegue Nossa, apareceu mais uma horda do nada aqui Eu queria encontrar com a personagem lá Pra pegar as armas dela Mas tem que acabar com essa horda aqui primeiro Pronto Deixa eu guardar aqui Pra ter espaço Pode ser essa granada Esse bloqueador que eu não vou usar A peça também não vou usar Isso aqui também por enquanto não Cadê a personagem? Ah, tá aqui o corpo dela Então que nem eu falei Normalmente são personagens excelentes Personagens aí que Tem armas excelentes Então aqui, ó Aqui eu falei, ó Escopeta Ó, martelo de invasão Mas isso aqui é bom pra vender E tá bom, pessoal Já destruímos aí o segundo núcleo Voltar pra base aí pra Fazer essa outra missão aí que apareceu E aí já deixa esse personagem se recuperando, ó Que já tá com ferimento já Agora que a gente tá com 4 personagens Essa questão de ferimento pra mim é melhor Porque dá tempo de todo mundo se recuperar Se eu tivesse só com 3 personagens Às vezes não dava tempo Com 4 a gente já Enquanto a gente tá jogando com 1 Os outros tem 3 se recuperando Claro, enfermaria nível 2, tá? É bom lembrar isso aí Isso aí foi um negócio que eu demorei pra aprender também Quando eu comecei a jogar Eu deixava o personagem na enfermaria nível 1 Ele não se recuperava E eu ficava doido Porque a minha comunidade inteira Era todo mundo machucado E eu não entendia por que que não se recuperava Tem que tá nível 2, tá? Pra recuperar o personagem Bom, guarda isso aqui Bom, guarda tudo, né? Porque Ele vai Vai ficar se recuperando Vou até colocar aquele escopeta nele Pra liberar essa arma aqui Pra outros É... Outro personagem Pegar Bom, missão da Christy Pegando o ladrão Tá, é o líder de guerra Pegando o ladrão Fale com o Kimberly O que aconteceu, ó Essa missão, pessoal É o seguinte Ele roubou Eu não sei se é comida da gente Tá? Mas A gente tem que ir lá Pegar de volta com ele O recurso Porque se a gente não for A gente vai perder pra sempre Esse recurso, tá? Então vale a pena Ir lá Levar uma arma pesada Por precaução Cura Sempre tem que ter Analgésico Cadê o lanche? Lanche e molotov Tá ótimo Deixa eu só trocar Deixa eu trocar essa faquinha Dela também Se bem que eu não tenho Outra faca melhor Mas tá bom Ah, até que aqui perto, ó Dá pra chegar rapidinho lá Nossa Pessoal Bom, vou atrair essa horda Aqui pra minha base Sem problema, tá? Porque é oportunidade De aparecer Amostra da peste Pra mim Ó, abre a porta Fecha a porta Ó, abriu a porta Martelão nele Deixa o pessoal da base Ajudando aí, ó É, eu falei pra me ajudar Ajuda aí, pessoal O pessoal não tá ajudando Isso aí Vamos ver se Alguém se contaminou Bom, talvez Então, ó A gente coloca pra Se recuperar Aqui é o chão Ela se Ela se contaminou Um pouquinho só E acabou que não Droppou Amostra da peste Que eu queria que dropasse Mas acontece Vamos lá fazer Essa missão logo Ah, por que Que eu não conserto o carro Porque ele ainda Tá cheio de porta Aqui, né Deixa o carro Se destruir um pouquinho Mais Não vou gastar A toa, não Aqui A ferramenta Nossa, três Nossa, o ladrão Aqui já era O ladrão O ladrão aqui Já vai se contaminar Também Bom Confronte o ladrão Ó, nós precisamos Daquela comida, ó Ou então Sacrificar o ladrão Aqui, ó Tá, então Vamos falar da comida Ele vai dropar No chão, tá E vai embora E a gente recupera A nossa comida Então Então é uma missão Bem simples Essa, tá Vocês não precisam Enfrentar o ladrão E eu recomendo Não enfrentar, tá Se quiser atropelar Ele pode Mas Besteira Não vai influenciar Em nada E vamos guardar Aí a comida Que ele pegou Da gente Cinco de influência Tá bom Vamos ver como é Que tá a nossa base Aqui Ó, dá pra jogar Não, Kimberley não Kimberley é aquela Que se contamina A face, ó Ali, ó Menos vinte e cinco De resistência Se eu jogar com ela É pedir pra Pra dar ruim E deixa o restante Aí se recuperando Também A Kimberley e o Ash Precisam Se recuperar Bom pessoal Então Vamos Ficando por aqui Hoje Então hoje Aí foi bem Tensa aí A nossa gameplay Dois núcleos Pestilentos E uma missão Aí de Do líder Xerife, né E vamos lá Então Então Se vocês Gostaram Aí do nosso vídeo Estão gostando Da nossa série Não se esqueçam Aí de deixar Aquele like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever Aqui no nosso canal Um forte abraço A todos E fui